Música Bem, a partir de agora você fica aí, a gente fica aqui porque tá começando o Geração Gazeta, sua revista eletrônica e hoje, olha, tá sensacional, Mara Padrão? Verdade, tem moda, gastronomia, muita informação e muita diversão também. A partir de agora o nosso Geração Gazeta está no ar e você fica com a gente. Música Olha pra você que tá ligadaça no Geração, tá chegando aí o Moda e Beleza e hoje nós temos uma repórter especial, Mara Padrão. Verdade, Manuela Paim vai nos falar sobre assuntos super fashions, confere. Música Oi gente, eu sou Manuela Paim, eu sou designer de moda e eu tô aqui hoje a convite do Geração Gazeta pro quadro de Moda e Beleza e o assunto de hoje é moda sustentável. Então gente, já que a gente falar de moda sustentável, a gente tem que falar obviamente da minha marca, que tá chegando depois de um ano de muitas pesquisas. Eu já tô com 10 protótipos prontos, a gente vai ver alguns deles daqui a pouquinho. E por que que eu disse, por que moda sustentável? Sustentável hoje tá na moda gente, vocês acham que não, mas tá. E tem um clichê, tem um clichê que fala que todo, tem muita gente que pensa que sustentável já vai pensando no algodão, em roupa hippie, não é nada disso. Vou provar pra vocês hoje que sustentável também pode ser fashion. E por que moda sustentável? Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. O algodão orgânico, tem muita gente que não sabe, mas o algodão orgânico ele leva até menos 70% de água na produção dele. E usa muito, e o tradicional ele usa muito agrotóxicos. Imagina quanta gente morre todos os anos por causa disso. Então é isso que a gente pode evitar. Se a gente tem essa alternativa, que é usar uma moda sustentável, por que que a gente não aproveita isso? Não precisa ser uma moda, não precisa ser um look 100% sustentável. A gente pode colocar com roupas também, com uma tradicional e uma sustentável, como tá aparecendo aí no vídeo, olha só. A gente tá hoje aqui na loja da Ita La Sarkis. A gente tá montando todos os looks, a gente tá pegando as minhas peças, junto com as delas. Então gente, pra fazer as minhas coleções, eu me inspiro muito na floresta amazônica, do verde, dessas comunidades que a gente tá ajudando. Eu gosto muito de linhas retas, eu acho que é porque isso vem das árvores seringueiras, então eu gosto muito disso. Vocês podem ver esse vestido verde que já tá aí no vídeo pra vocês. Ele é um vestido de algodão reciclado com garrafa pet e com os atalhos da borracha da Amazônia aqui do Acre. E a minha marca, gente, ela é feita com uma matéria-prima que muitos de vocês não dão valor, mas que ela tem muito valor. Que ela é feita por comunidades aqui do Acre, que é a borracha. Então eu passei o ano fazendo pesquisas de como colocar a borracha com tecido e finalmente eu consegui. Vocês podem ver aqui nessa peça, que é a borracha, que são os detalhes nos tecidos. E os tecidos é nada mais nada menos também sustentável. Tem algodão reciclado, tem tecido de garrafa pet, seda orgânica. Então assim, é tudo em conjunto mesmo. Eu acho que não adianta de nada você trabalhar com um produto que é a borracha, que tá dando emprego pras pessoas. E também não agregar valor usando também um tecido orgânico. Tem muita gente que não sabe, mas o tecido orgânico, ele leva até menos 70% de água pra ser produzido. Então se a gente tem essa alternativa de usar uma coisa orgânica, eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu fiz uma viagem ano passado pra visitar algumas comunidades aqui do Acre e eu vi que elas estavam desmatando. E elas precisam de uma renda maior pra sobreviver, porque muitas delas não conseguem sobreviver somente com a borracha, somente fazendo a borracha. E aí isso me incentiva muito a ajudar essas comunidades a usar essa borracha, a agregar mais valor a isso, porque é um produto feito à mão, ele é feito manualmente e é um produto que demora um pouquinho pra fazer e tem muita gente que não dá valor. Então a ideia é essa, é ajudar o desmatamento, é ajudar a floresta amazônica através da moda. Tá, esse segundo look é uma saia de também de algodão reciclado com garrafa pet. Vocês podem ver os detalhes em preto que é de borracha e a gente compõe isso com uma blusa lisa, que é uma blusa mais simples pra não brigar com essa saia, porque a saia já tem muitos detalhes. Vocês podem ver que até mesmo o corte, ele tem linhas retas. Então isso vocês vão ver muito nas minhas coleções. Esse próximo look é uma blusa azul, com o mesmo tecido do vestido, que é algodão reciclado com garrafa pet. A gola é de borracha, vocês podem ver que também tem alguns cortes retos embaixo na borda e nas mangas. E a gente compôs ele com um short branco, porque como é uma cor clarinha, embaixo também tem que ter um tom suave, um tom pastel. Tá bom? Se não for uma cor branca, tem que ser um tom pastel também. Tá, e essa é a última peça, que é uma blusa de seda orgânica com tafetal orgânico, que é a peça mais delicada que eu tenho na minha coleção. Ela tem só uma linhazinha de borracha, que é rosê. E a gente colocou ela com essa saia simétrica, que casou muito bem com a cor da borracha. Gente, eu quis falar de sustentabilidade hoje também por causa de um clichê. A gente tem que sair dessa coisa de clichê de que moda sustentável só é algodão orgânico, algodão reciclado, de que é hippie, que é o que muita gente acha. Não é isso. Sustentável hoje tá na moda, sustentável também pode ser desejável. E o conceito da minha marca é esse, é salvar floresta amazônica através da moda, mas eu não quero que vocês comprem a marca só pelo conceito. Vocês tem que comprar também porque o produto é legal, porque esse produto é desejável. Então o sustentável tá na moda, gente. MÚSICA 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 Então gente, não esqueçam, as peças da marca Paim vão estar disponíveis daqui a alguns meses. Quem quiser acompanhar, segue aí. Manu Underline Paim e a marca Manu Paim com dois M's no final. E o que eu quero agradecer é a Italo Sarkis que cedeu esse espaço aqui pra gente hoje, que a loja dela tá linda. Ela me ajuda também dos looks. E quem quiser acompanhar a loja, loja Italo Sarkis, segue aí. Então galera de Aviação Gazeta, muito obrigada. Obrigada Roberta também pelo convite e eu vejo vocês na próxima, hein. MÚSICA E no próximo bloco tem uma delícia Para refrescar esse calor Tenho certeza que você vai curtir Já já a gente volta